Oi gente, hoje eu estou aqui com mais uma entrevista muito legal, na verdade eu já não conhecia a Fabiana que está aqui comigo, já vamos nos cumprimentar Primeiro obrigada por você topar, né? Da essa entrega que você conhece, nem sabe quem eu sou O que vem pela frente Muito fofo o trabalho da Fabiana Chizuri Eu queria entender como é que surgiu, você é ilustradora, né? Sim, eu sou ilustradora, desde que eu terminei a faculdade eu já trabalhava com ilustração, colégio técnico de design gráfico, fiz faculdade de design gráfico também Mas aí eu quis seguir na área de ilustração e desde então eu trabalho com moda, editorial, livro infantil, livro didático, publicidade, agências de design, embalagem, etc. Aí conforme desde 97 eu trabalho com isso Como é que vem? Vem um tipo um briefing? Vem um briefing, é, normalmente a agência ou o cliente que procura que é precisando de algum tipo de ilustração que tenha a ver com o meu estilo, né? Aí eu estudo, vejo o que a pessoa precisa, vejo os tamanhos, tal, faço o que a gente fecha, a quantidade de ilustração, o que a gente fez E aí eu ilustro as histórias ou a matéria, assim, e reparo tudo, tal Qual que é o mais frequente tipo de trabalho que você faz? É, vai mudando, né? Antigamente com as revistas, você trabalhava bastante com matéria de revista, assuntos de moda, saúde, essas coisas. Aí as revistas foram morrendo e tal, começaram matérias de internet, topos de blog, os livros infantis de idade sempre continuaram e tal. Fiz algumas coisas de estamparia para moda ou para empresas de cadernos, essas coisas assim. E hoje em dia eu trabalhava com animação, fazia cenários para séries de TV, para animação para criança, né? Shows da luna, coisa de canal, tem uns outros que estão ainda em andamento, assim, para cinema também. Mas aí a questão do cinema, da TV, existe um programa de animação, você mexe nisso também? Mexe também. Na verdade quando eu entrei, para começar a trabalhar com animação, a gente teve que aprender esses programas novos e tal, e as pessoas estão ajudando também, né? Eu trabalhei oito anos com o cenário de animação. Aí o ano passado eu saí. Mas normalmente enrola alguns filhos e tal, sempre que você acaba tendo algum contato ainda. Sim. E como que você define o seu estilo? Existe uma forma de definir? Não tem nome, né? Mas eu trabalho... Ou pelas características, não sei. É, o meu trabalho comercial, ele é bem... ele é vetorial. Ele é... Ah, eu normalmente defino ele assim, mas assim, ele tem um estilo mais feminino, ele tem uns traços mais suaves, mais leves. E eu tenho um trabalho pessoal que... aí eu trabalho mais com lanquinha, com aquarela, então é um trabalho mais natural. Então eu tenho algumas vertências de trabalho assim. E você tem alguma inspiração para estar criado como inspirador? Normalmente a inspiração vem ou da natureza, do dia a dia, do feminismo, tem muito a ver comigo, com bichos, com gatinhos que eu gosto muito, com o mar... A natureza pra mim acho que é a maior expedição, assim. Que legal! Porque o meu contato assim com a natureza é imprescindível. Eu preciso muito de espaço no mesmo lado, eu comigo mesmo. Ah, 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 ah. Em perspectiva, né? E isso tem muito a ver com o Japão, né? Que é o... Tem no meu lado japonês. O seu lado japonês tipo forte, né? Queria que você falasse um pouquinho das tuas obras que você lançou. Quando que foi que você lançou a sua obra? Então, participo da Comissão já faz 5 anos. Ah, tá. O ano anterior que eu não avisei o Bibi, foi o meu quarto livro, mas foi do ano. No evento, né? No primeiro ano eu só levei print, desenhos com aquarelas e tal. Aí, assim, eu tive três, tipo duas. Eu lancei o meu primeiro livro, que foi o Porto Anjo. Que era uma história que eu tava guardada, assim, há muito tempo. Que eu queria uma hora lançar, mas aquelas coisas de projeto pessoal, que você vai rolando e não tem cravas. Vai procrastinar. É, você fala, não, mas assim, você quer caprichar, né? É. Aí você não lança muito e tal. Aí, com a... O evento tem um deadline, que tem que lançar no final do ano no evento, aí isso deu, assim, um... Foi o que motivou você a... Foi o que motivou a realmente finalizar. Porque eu já tinha tudo pronto. Foi o empurrão, né? Eu já tinha, na verdade. Nada com uma pressãozinha. A gente precisa, às vezes, né? Aí você fica muito assim, né? Não vai ter a primeira publicação e tal. Mas depois que você começa, você vê que é muito legal. E você começa a pegar o próximo e já fazer o que já tá o próximo. Aí foi indo assim. E as histórias tem que ter a ver comigo, né? Ou com o universo lúdico, assim, e tal. O segundo livro foi o Mila, que eu fiz o texto junto com o meu amigo Paulo Renato. Que ele tinha a história, assim, mais ou menos, sem o final. E a gente desenvolveu todo um corteiro e tal. E eu fiz as ilustrações e tal. E era, na verdade, um sonho dele ter um livro publicado. Ele não tem nada a ver com o mundo da literatura, nem nada assim. Ele é de TI, né? Nossa! Ah, mas daí ele foi encantado. Tudo que a gente conversou, a gente se deu super bem, assim. Aí a gente... Todos esses projetos a gente... Financiou, né? Pelo menos que o nosso protetor. Aí só vi que o ano passado eu resolvi criar coragem e fazer um catágio. Pra, né? Tá sempre um idinho, assim, de tipo, ah, ninguém vai querer. E pra que que eles vão querer um livro da minha infância, né? Ah! Mas foi bem legal, assim, a campanha foi super certo. Foi super bem aceito. Todo mundo que lê me dá um sujeito, assim. Sim. E cada um é uma surpresa, assim. O que que elas lembram, lendo um livrinho, assim? Que legal! E eu ganhei um! Olha aqui! Bibi! Lembranças da sua infância. Isso, da minha infância. Depois você me conta. Com certeza! Já vou chegar e dar valer. E é tão lindinho, tipo, as suas ilustrações, né? Então, as lembranças da sua infância podem lembrar as nossas também. É, na verdade, ele dá um start, assim, pra eles, nossa, minha avó também fazia pastel. Ou eu também fazia isso quando era criança. Nossa, eu lembrei que quando os meus filhos eram pequenos, eles faziam tal coisa também. E é muito, muito legal, assim. As pessoas contando, assim, o que que cada parte remeteu alguma coisa. Uma livrança da própria pessoa, né? Esse aqui foi o último, né? Esse foi o último. Eu lancei em dezembro. Dezembro de 2019. A gente pulou o terceiro. Qual que foi o terceiro? Ah, é. O terceiro foi do Nelph e do Fred. Que são os meus dois gatinhos. Que a capa são os dois gatinhos dormindo e eu trabalhando no fundo, porque eu tô lá em casa. Eu trabalhando no escritório e eles dormindo lá, assim. E são dois gatinhos. O Nelph já tá há nove anos comigo. E o Fred eu adotei. Ele fazia três. Eu dormi, eu dormi. Os dois eu peguei na rua. E eles tem personalidades totalmente diferentes. Um é super cabelo, o outro é super barril, assim. Aventureira. Aventureira, né? Tipo, não liga, come tudo. O outro, se tem uma coisinha, já não come. É cheio de frescura. É, tem um esquião que é mais rosto. É, tem um esquião que é mais rosto. É. Não, esses dois são super bons. Eles têm características diferentes. Se dão bem? Se dão, né? Você falou que... É, o Fredinho morreu no ano passado. Ele faleceu. O Fredinho morreu na pena. Foi bem triste, porque ele era muito bonzinho. Ele era muito bonzinho. Ele era muito bonzinho. O Fred, que é o... O Fred é o... O Fred é o... É. Ele já... Acho que ficou muito tempo numa rua, né? Aham. Aí, quando eu peguei ele, ele era grande e tal. Ele condiu a missão por essas aventuras que ele passou, né? Acabou as sete vidas. É, acabou, completou, tá ok. É. Ele... Era muito bonzinho. Era muito bonzinho. Aí, no livrinho dele tem, assim... É... Misturado um pouco do dia-a-dia deles. Com umas missõezinhas. Eles... Eles de doce. Eles não tinham comida. Eles no carnaval entediados. Na verdade, são coisas minhas que eu faço também. Assim, né? O amorzinho dele. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? É muito interessante em assistir os seus vídeos. Como faz? Você vê lá na CCCP? É. Ou tem outros meios? É. Durante o ano, eu participo de algumas feiras, assim. Mas são poucas, assim. Em São Paulo e São José. E... Também pode entrar em contato comigo pelo Instagram. É... É... Arroba fx e underline. Que aí eles mandam uma mensagem. Aí ela manda foto do que tem. Manda expressa, conversa e tudo. Envia pelo correio. Essas coisas todas. Entendi. Que eu vi também no... Inclusive no seu Instagram. Que você fez as ilustrações do livro do Marcos Rion. Fiz. Como é que foi isso? Foi bem legal. Imagina. Foi um contato pela Tanda Books. Aham. A editora, né? Eles entraram em contato. Falaram que eles apresentaram o projeto do Marcos Rion. E eles... A família não escolheu a minha ilustração. Estilo, né? Sim. A ilustração pra fazer o livro deles. Aí eu achei bem legal isso, né? Que não foi imposto. Não foi escolhido. Aham. Por eles, né? Por eles, né? Aí foi um trabalho super fluido, assim. Tipo, eu recebi o... Eu já conheci a história dele. A história dele. E... Nossa, eu fazia os rascunhos, assim. Me divertindo muito, assim. Foi bem... Me gostou de fazer, assim. Foi com poucas alterações, assim. Eles gostaram, assim. Foi bem legal, eu acho. E quanto tempo levou, assim, esse processo de criar? Eu acho que foi um... Um mês e meio, dois meses. Ah, né? Até que é rápido, não? É. Tipo, não sei. Quantas páginas tem? Nossa, eu vou lembrar agora. Acho que tem 32, eu acho. Ah, tá. 32, mas só todas são duplas, né? Todas as páginas que a ilustração. E o texto que eu uso. Mas, assim, é... Eu tenho que fazer um rascunho todo, né? O livro, o mandato, o qual... Você já recebe o texto pra poder fazer o rascunho? É, eu já recebi o texto dividido por páginas, né? Ah. Com tal página da gente, com tal página. Aí eu, dentro daquele trecho do texto, eu uso aquela página. Tenho que ter uma... Uma sequência, né? Para as ilustrações, para que elas façam sentido. Sim. E que não se repita, né? Assim, que seja um identidâmico. Sim. Aí eu achei bem legal, porque o Romeu, ele... Tem uma visão muito lúdica da vida, assim. E eu me identifiquei muito. Então, ele é legal que ele viaja, ele se... Ele entra dentro da piscina, se viajando, se achando uma baveira. Aí ele olha, ele... Aí eu tô contando, né? Spoiler. Spoiler do livro. Mas... O pessoal tá gostando. Não é? Não pode, né? Ele tem uma conexão com a natureza, com o vento e tal, meu. Nossa! Então, esse livro ficou muito. Eu identifiquei muito. Ganhou bem mesmo esse cavalo. Caiu super bem para o meu estilo, para a personalidade. Acho que até por isso que eles conseguiram encontrar você, né? Como uma pessoa ideal para esse projeto. Eu acho que rolou um net. É. Ficou real. Foi bem legal, assim. Foi um trabalho que ficou bem, assim, e tal. E eu me super gasta, né? Pensei ele no meu nome da equilíbrio. Ah! Você foi lá também, né? Eu amei. Estadora. Não, e ninguém ligasse muito lá, mas tudo bem. Mas faz tudo, né? Tipo... Tem muito, né? O seu trabalho naquele mundo, né? Ah, tem. E eu acho que tá muito legal. Ver ele, ver as pessoas falando. Como ele é muito famoso, né? Tem bastante resenha, assim. Tem bastante coisa velha. Ah, entendi. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Quais são os seus planos para 2020? Vem de novo? O que que você tem? É, então... Eu ainda não consegui definir muito, ainda. Mas eu... Eu tenho várias... Vários interesses, assim. Eles não se conectam, mas se conectam. E tem que fazer com desenho, ou administração, ou arte, alguma coisa assim. E... Acho que desde o ano passado, já foi lançada, comecei a trabalhar um pouco com ferâmica. Com os grafitos, que é... Desenhar na ferâmica, né? Ah, tá. E não a novelagem. Ah, tá. E o... O cavucaio da ferâmica. Ah, tá. E montar e tal. E fazer peças únicas, assim e tal. Aí, esse ano, eu gostaria de conseguir me dedicar um pouco mais, as pessoas. Talvez fazer um curso com o período de aquarela. Aprender um pouco mais de atmosfera, e tudo assim. São várias coisinhas meio separadas. Que também vai... Queria fazer dois livros do Luciano, com o Luiz, que é uma mulher. E o outro, para como como. Que eu ainda também não sei direito. Tem uma, também, uma ideia, mas não tem nada a definir, né? Tem também os dois produtinhos que eu faço com os bazares também. Todo ano, eu tenho que dar... Colocar uma coisinha a mais. É... Às vezes eu faço calendário. Às vezes eu faço um vídeo a mais. Às vezes, esse ano passado, eu lancei, tipo, três pins. De metal, assim. Dos sutinhos. E eles são bem fofinhos, assim. Então, cada ano, eu gosto de colocar um pouquinho. Não exagerar, né? Nos produtos, sim. Mas... É... Colocar uma novidade, e tal. E também, eu lanço capas novas. Dos cadernos que eu faço. Ah, tá. Dos produtos que eu faço. Então... Eu estou sempre fazendo uma quarela nova, um desenho novo. E aí, no final do ano, eu dou uma selecionada que eu faço. Tipo, as estampas de 2019. Fazer uma esposa. Entendi. E aí, os produtos você vende nos bazares? Nos bazares. Que você participa. Isso. Um deles é o Luca Maturi, você falou? Isso. E acontece em maio, né? Isso. Eu faço uma feira de atendente no estúdio Guará. No Guará Estúdio, que é uma escola de artes na... 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 Aí lá a gente faz duas atendentes. A gente faz um evento. A gente vê um evento e tal. Às vezes é de publicação. Às vezes é de início. E em São José. Que tem um mercadinho artesanal. Que já participa a gente com os clientes também. E é bem legal. Porque normalmente eu participo em maio, abril, setembro e novembro. E é tão bonitinho os... Tipo, né? Os... Os desenhos, né? E aí... Se tornando em algum produto que a gente pode ter, né? Pra... É. Esse era o objetivo, né? Porque eu trabalhei sempre muito com empresas, né? E... Os produtos eram sempre pra empresas. Ou era... Uma matéria pra revista. E eu sempre quis que os... Meus desenhos chegassem ao... Pessoas comuns, assim, né? Sim. A casa da pessoa quis. Que fosse acessível. Que fosse útil, né? Que a pessoa leva na bolsa. Tem em casa. Um quadrinho. Sim. Uma coisa assim. Que o desenho traz um quadrinho. Acho que é outra. Eu sempre tive essa... Essa vontade. De transformar o meu desenho em todos produtivos. Assim. Aí aos pouquinhos eu trabalhei. Acho que desde 2000. 10. Porque eu comecei a fazer uns descartinhos. Aí fez pouquinhos. Aí disse o quê. Aí vai... Vai crescendo ali. Ah, Fabi. Eu acho que você faz. Aí o Luiz Passa falou que não faz. Mas você vai fazer. Vai fazer isso? Ó, tá gravando aí. Vamos conversar. Ai. Adorei, viu? Olha só que bom. A gente vai conhecendo as pessoas. Os trabalhos. E vai, né? Te girando mais pessoas. E a gente foi beijar, Pedro, né? Foi? Como que eu mandei mensagem pra você? Depois de semana. Depois de semana. Dá lá três dias, né? Mais ou menos. E deu um certo. E deu um certo. Ai, que bom. E ela não... Não tem um certo. Eu agradeço demais por esse papo. Repete aí o seu Instagram. Que é a forma mais fácil de entrar em contato com você, né? Meu Instagram é... Legal. Então... Obrigada mais de uma vez. Vou acompanhar todos os seus trabalhos. Te deixando aqui. E já tá todo mundo convidado também. Pra acompanhar todos os seus trabalhos. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!